Chapeuzinho Vermelho Um dia, sua mãe pediu para ela levar uma cesta para a avó. Chapeuzinho, Chapeuzinho, vai levar a vovó esses doces. Os caçadores acabaram de dizer para nossas vizinhas que logo mais eu estarei aqui por perto. Vai pela estrada do rio. Vou correr, meu amor. Chapeuzinho, sozinha, levar esses doces para a vovózinha. Ela mora longe da minha deserta e o lobo mau passeia aqui por perto. Mas a tardinha, ao sol doente, te dá a vovózinha doente. O lobo adiantou-se. Sou o lobo mau, lobo mau, lobo mau. Eu pego as criancinhas para fazer um vinical. Chegando bem antes na casa da avó. Vovózinha! Uhul! É a Chapeuzinho Vermelho! Vovózinha! 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 O lobo agiu rápido, engoliu a avó inteirinha. Enquanto isso, Chapeuzinho já estava chegando na casa de sua avó. Que olhos grandes você tem! Para vê-la melhor, querida! Que orelhas grandes você tem! Para melhor ouvir você, docinho! Que boca é grande! Cala de uma vez só! Socorro! Um lobo! Um lobo! Vem aqui, petisco! Mas perto dali, caçadores estão à procura de um lobo que tinha deixado pegadas no chão. O que está acontecendo aqui? Tchau, lobo mau, lobo mau, lobo mau, vou te pegar! Flávio! Eu te solfei, mouse literally! Somos os caçadores e nada nos amedronta. Tramos mil tiros por dia, matamos 갑as sem ponta. Paramos toda a floresta, os vales e serranias Caçando ouças pintadas, a casta doze cotia Nós somos os caçadores e nada nos amedronta Damos meus tiros por filha, a todos os velas sem conta Paramos toda a floresta, os vales e serranias Caçando ouças pintadas, a casta doze cotia Nós somos os caçadores e nada nos amedronta Damos meus tiros por filha, a todos os velas sem conta Paramos toda a floresta, os vales e serranias Caçando ouças pintadas, a casta doze cotia Nós somos os caçadores e nada nos amedronta Chapeuzinho Vermelho voltou para casa e viveu feliz e contente com sua mamãezinha Por muitos e muitos anos E a floresta toda passou a viver mais alegre e festiva Sem a presença do lobo mau Esta é a verdadeira história da menina a quem chamavam Chapeuzinho Vermelho O que é a verdadeira história da menina a quem chamavam O que é a verdadeira história da menina a quem chamavam